Então, pessoal, temos aqui essa questão da fundação mais de Macchellini, e ela fala para a gente observar o gráfico abaixo. O gráfico está em uma outra tela, ok? Na física, esse é um gráfico de um movimento uniforme. Na matemática, é uma função do primeiro grau, com formato, esse aqui é o formato da função do primeiro grau, e, nesse caso, o A é maior do que zero. No caso da nossa função que foi dada, o A é maior do que zero. No eixo X, temos o tempo de deslocamento de um corpo em segundos, e, no eixo Y, temos o espaço percorrido por esse corpo em metros. Com base na observação desse gráfico, podemos afirmar que todas as afirmações abaixo estão corretas, exceto, então, tem uma errada aí, quatro certos e uma errada, e a errada que vai ser a resposta da nossa questão, ok? Esse pedaço aqui, pessoal, caso você quisesse até omitir a leitura, você poderia ter omitido, bastaria ler essa parte aqui e ir para as alternativas, porque você vai ter que analisar cada uma delas para verificar qual que está errada, ok? Então, pessoal, vamos agora pegar aqui nossas alternativas e verificar qual é a resposta correta realmente. Letra A, ele fala que a lei da função pode ser essa daqui, f de X igual a 5X. Então, vamos testar, verificar se realmente isso aqui é a nossa lei da função. Bom, o X aqui, no caso, vale 2. Substituindo aqui, 5 vezes 2 vai dar 10. O 2 está ligando com 10. Agora, se fosse 4, 4 vezes 5 vai dar 20. 4 está ligando com 20. Se fosse o 6, 6 vezes 5 dá 30. E, no caso, ele está ligando com 30 aqui, o 6. E, no caso do 8, 8 vezes 5 dá 40. E o 8 está ligando com 40. 10 vezes 5 vai dar 50. Então, nesse caso, o 10 está ligando com 50. Então, se aqui está correto, você não vai marcar isso daqui, porque esse daqui não é o nosso gabarito. É uma alternativa correta e ele quer a errada, ok? A função é crescente. Realmente é crescente. Verifique aqui, olha lá. Com o passar aqui do tempo, está aumentando aqui, olha. Os nossos valores aqui da nossa ordenada. Então, realmente é uma função crescente, certo? Então, se aqui está correto, você não vai marcar essa letra, porque ele quer a alternativa errada. Para t igual a 14 segundos, o valor do espaço é de 70 metros. Como essa aqui é a nossa função, vamos testar ela, ok? Vamos pegar f de 14. f de 14 vai ser igual a 5 vezes 14. E é claro que multiplicando, 5 vezes 4 vai dar 20, vai 2. 5 vezes 1 vai dar 5, mais 2 vai dar 70. 70 metros. Então, você não vai marcar essa alternativa aqui da letra C, porque ela está corretíssima. Realmente, aqui é 70 metros. Então, vamos agora pegar a letra D. Letra D, para S igual a 200, temos que ter igual a 30 segundos. Então, esse S é o nosso f de X, pessoal. O nosso f de X, no caso aqui, é a nossa ordenada. E a nossa ordenada aqui, nesse caso, é o nosso S, que é o nosso espaço, o valor do espaço, ok? Então, a gente vai pegar esse valor e substituir aqui na nossa função. Então, vamos fazer isso daqui. Vai ficar 200 igual a 5X. Agora, iremos determinar o valor do X, certo? Esse 200, bom, todo número que estiver ao lado da letra, você joga lá para baixo, vai dividindo. Então, vai ficar 200 dividido por 5. Como 20 dividido por 5 vai dar 4, né? Veja bem, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20, beleza? Esse zero aqui, você vai colocar aqui ao lado. Então, esse daqui vai dar o quê? 40 segundos. Ele não dá 30 segundos, ok? Não é. Esse daqui está errado. Então, esse daqui que é o seu gabarito. Professor, mas se fosse 30 segundos, qual seria a resposta correta? Então, se fosse 30 segundos, você teria que fazer assim. Você poderia fazer assim também, né? Se você quisesse não pegar esse daqui, mas pegar o tempo, ok? Para testar se a questão está correta. Então, seria o quê? F de 30 igual a 5 vezes 30. E 5 vezes 30 vai dar 150 metros, ok? Não dá os 200. Então, se você fizer desse jeito, ou tão decidido aqui, daria a mesma resposta. Ou seja, daria que a questão letra D estaria errada, ok? Ela está errada, então é a nossa alternativa correta, porque a questão aqui é a errada, ok? Então, letra E. Letra E, ele fala o valor do B dessa função é zero. E realmente é zero. Aqui eu tenho somente o A. Se tivesse um número aqui sem letra, ele seria o B. E a instância aqui está correta também. Beleza, pessoal?